Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Será soltando fogo e eu fudendo, 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 fudendo e eu fudendo Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Será soltado fogo e eu fudendo, 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 fudendo e eu fudendo, fudendo, fudendo e eu fudendo Meu meia-noite eu subi, o coro tá cumprindo, meia-noite eu subi, o coro tá cumprindo Será soltando fogo e eu fudendo, 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 fudendo Meu meia-noite eu subi, o coro tá cumprindo, meia-noite eu subi, o coro tá cumprindo Será soltando fogo e eu fudendo, 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 fudendo e eu fudendo, 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 fudendo e eu fudendo Legenda por Sônia Ruberti